Esta segunda-feira, o deputado estadual Emerson Stein promoveu uma reunião em Porto Belo. O encontro contou com a participação do prefeito Joel, vereadores do município e empresários locais e teve como objetivo apresentar um pré-projeto de marginais e alças de acesso no quilômetro 158, próximo aos bairros Sertão de Santa Luzia e Alto Perequê. O deputado busca apoio e parcerias para transformar esse projeto em realidade, sendo planejado como a iniciativa público-privada. A infraestrutura viária proposta visa melhorar a mobilidade e a conectividade na região. Durante a reunião, ficou acordada a criação de uma comissão composta por membros do Executivo, Legislativo e empresários para trabalharem juntos para a realização do projeto. Para tratar o assunto da BR-101, que é aqui no quilômetro 158, onde temos aqui a ideia de alças de acesso, vamos apresentar aqui para os empresários, vereadores, com apoio também do município de Porto Belo, para a gente ver qual é a ideia, o que a gente consegue atirar primeiramente o projeto. Obrigado.